Música Pois bem, é o que tinha pra hoje senhoras e senhores, sejam mais que bem vindos a mais um vídeo aí de Friday Night Funk nesta delícia de canal E hoje vamos jogar um mod maravilhoso aí que a galera me indicou bastante aí chamado Trick Clown Caso você esteja perdido e não saiba do que eu estou falando, esse personagem Trick Clown se trata de um personagem aí de uma franquia de jogos bem antigos lá na época do Flash ainda, tá ligado? Chamado Madness Combat, tá? Agora, até onde eu sei, isso se trata de uma franquia com inúmeros jogos e basicamente o Trick é um antagonista secundário da parada Inclusive eu descobri que diversos personagens aí do jogo Friday Night Funk também fazem parte de franquias até mais antigas lá na época dos jogos Flash Como também o próprio Pico, por exemplo, cujo jogo eu joguei recentemente lá na Twitch Mas enfim, aproveitando que a gente está falando de Twitch lá, eu quero que você fique sabendo aí que a gente faz lives toda segunda, quarta e sexta-feiras lá, tá? E neste exato momento que eu estou lançando esse vídeo, inclusive, estamos jogando Friday Night Funk lá, onde eu estou jogando diversos modos, tá ligado? Então se você não quer perder essa parada, se você tem pedido diversos modos aí que eu ainda não trouxe, vai lá dar uma conferida porque eu posso estar jogando neste exato momento, meu consagrado Dito isso, eu vou pedir para vocês darem aquela fortalecida bacana que eu sempre peço aí no começo dos vídeos, tá? Aproveita para já deixar o like aqui no vídeo, tá? Porque aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre Friday Night Funk, tá? E também se inscreve aqui no canal, meu consagrado, para que a gente continue trazendo e para que eu continue vendo o feedback de vocês também, beleza? Dito isso, vamos ver do que se trata esse palhaço do Satanás Esses memes apareciam na tela, meu, what the fuck, cara? Number War, Victory Royale, Tricky, Tricky, Funny Clown Eu percebi uma coisa, sempre que a gente joga esses mods aqui, a parada que abraço no começo sempre é diferente pra caralho, mas enfim Bora então, galera, Friday Night Funk Bora, partiu, velho, nunca canso de ouvir essa música da tela de título, é maravilhosa demais, velho Tá, ok, já reparei que a gente tem uma opção a mais aqui, né, opção options Alguns mods tem essas opções a mais também, mas enfim, já dá pra... e o fundo também é diferente, tá ligado? Dá pra ver que no fundo parece que o namorado e a namorada estão meio que assustados e estão olhando pra uma placa chamada Nevada Ah, olha o Trick atrás deles, velho, agora que eu vi Ali atrás, mano, tem o Trick lá com uma mão assim, tá ligado? Porra, bem feito pra caralho, velho Agora, new input, scroll Scroll, dá um scroll Tá, isso eu não tinha visto, deve ser pras... pras paradas esclora... 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 Escrolarem pra cima ou pra baixo, tá ligado? O Gabs tá ótimo no português aqui Ah, controles aqui padrão, beleza? Eu não vou mexer em nada nas opções, porque eu acredito que não seja nada É, parece que isso aqui acrescenta uma semana a mais, tá ligado? Ah, que legal! Ele tá mostrando o ícone do bagulho, velho Pô, isso é do caralho, vamos combinar, né, velho? Novamente a minha pontuação antiga, na primeira jogatina ainda é mostrada ali em cima, tá ligado? Obviamente isso aqui fica salvo em alguma pasta oculta do PC, mas enfim, ó Winter Horror Land, Senpai, Rose, Stornis... E tá aqui o filho da puta aqui embaixo, ó Improbable Outset e Madness, são as duas músicas do Trick aqui, o palhaço, tá? Então, vamos dar uma olhada lá, vai Eu vou no modo história E eu vou fazer uma tentativa no hard Eu ouvi falar que essa porra é mais difícil do que o White Que é aquela bomba assassina que eu já joguei aqui no canal também E o bagulho é pesado, tá ligado? Inclusive, muita gente ainda pede a porra do mod do White, tá? Procura a minha primeira live de Friday Night Funk Eu joguei a parada aqui, tá? Enfim, de qualquer maneira Bom, aqui não muda absolutamente nada Exceto que temos uma semana nova aqui chamada Clown Olha só o filho da puta, ó O maluco tá possesso, tá ligado? O maluco já mata um monte de gente na franquia dele Imagina isso aqui agora Bom, vamos inventar as duas músicas Como prometido, vamos tentar no hard Não sei se eu vou passar Vocês sabem que eu não sou o melhor jogador de Friday Night Funk aí do Brasil Mas enfim, vamos tentar pelo Rue, tá ligado? Como a gente sempre tenta fazer aqui Beleza Ok Misterioso, tudo escuro Em algum lugar, em Nevada What the fuck? Esse bagulho de Nevada deve ser Deve ter a ver com o jogo Caralho Só isso, ele só saiu do... Caralho, que bagulho rápido Peraí, peraí, peraí Começou, começou Ó, vamos lá, vamos lá, galera Bora Aumentei o volume Ó Nossa senhora A música parece que vai explodir Ai, caralho Filha da puta Nossa, já tô perdendo Caralho Olha esse drop, véi Meu Deus Não dá, véi Não dá, não, mano Não tem como, não, véi Vamos de novo Vamos de novo Eu percebi que também o jogo, ele tá mais um widescreen Não sei se é impressão minha Mas parece que ele tá mais distante, tá ligado? Bonito demais Gostei desse novo ângulo da parada Ok Beleza Agora a gente começou melhor Já aquecemos, já Caralho, já estamos perdendo de novo Meu Deus do céu, velho Não, isso é brabo demais Isso é brabo demais Palhaço desgraçado, velho Beleza Pô, tem na dificuldade normal Bora acabar agora com esse Pennywise barra Jason aí Desgraçado, velho Essa fusão dos dois Os dois usaram o brinco potário E ficou essa desgraça aí Vamos arregaçar, vai Bora Parabéns, Gabs Parabéns Perdi a primeira nota Bora Comiga, eu tanko no normal, velho Eu ainda não tô tankando no hard Não tenho as habilidades, não Que outras pessoas têm E ainda no normal, ainda... Ah, tá bom, ok Agora dá pra tankar, tá ligado? Só perdendo quatro notas Caralho, agora... Tá, agora eu tenho que focar Que eu não conheço a música Vamos lá Nossa, da hora pra caralho O quê? Como que eu perdi minha barra? Tava lá no verde, velho Ai, eu tô fudido Eu vou perder de novo Ai, salvei Cara, eu tô desesperado Peraí que eu tô com o cu na mão Calma aí Vai se fuder, seu bosta Vai se fuder, seu merda Vai a bosta Você tá lascado Vou te jogar na lama agora Você tá fo... Nem parece que eu tô jogando no easy Tão bom que eu tô jogando agora Nem parece Que eu tô jogando no easy Você acha o Gabs jogar no easy? Nunca Nem parece Que eu tive que colocar no easy Porque eu não tava passando Nem no normal essa bosta Bom, foda-se Você quer ver alguém decente jogando? Vai ver o Piro e o Pai jogando isso aqui, mano Vai ver o Piro e o Pai Que ele é bom nos dedos, velho Eu quero pelo menos ouvir a música Foda-se Mesmo que eu tenha que ter te colocado no easy Porque essa porra é muito difícil, velho Nossa, eu tô morrendo no easy Sério Olha isso Tem que treinar mais, velho O senhor caiu e não me treinou direito não, velho Passamos dessa bosta Vai pro inferno Menos 400, 720 Bad Valeu Obrigado, jogo Obrigado pela nota Caralho, tirou a máscara, velho Picho feio da desgraça, mano Olha, ele é mais feio sem máscara do que com máscara Bota essa máscara de volta Vamos ver essa música aqui, velho Nossa Ah, não, peraí, peraí, peraí Agora eu tive que morrer de propósito Calma Eu preciso ver isso agora, calma Eu preciso ver isso aqui no normal, velho Normal, caralho Eu preciso ver isso no hard, velho Mano, eu acho que eu não duro as primeiras notas, tá ligado? Caralho, que maravilhoso, velho Que maravilhoso Peraí Como que os caras fazem umas porra dessas, velho? Bora ver no hard isso aqui Vai se fuder essa música, mano Vai se fuder essa música, mano Olha isso, cara Eu tô ficando tonto olhando pra isso Tamo indo bem Tamo indo bem Bora Bad é o cacete, mano Acertei tudo até agora Só errei uma nota Errei duas Errei três Nem fudendo que isso aí existe Ah Mano, o maluco tá surtadaço, velho Esse palhaço do satanás tá surto Tá mais surto que o Ronald Do Xburg Então, eu tava apertando as setas Certas, né Mas o meu teclado desse outro Agora, juro Agora vai Agora vai Agora vai Vai Melhor jogador de finif do Brasil, velho Olha isso, cara Pariu Tô todo suado Meu busto tá suado Meu cu tá suado Isso é easy, velho Isso é easy, mano Isso é uma vergonha pros easy modes, velho Vem, zangado Zero isso aqui Vem, zangado Vem Nossa senhora Vai se fuder, mano Tô trolando muito, velho Caralho É só um monte de berra A mãozinha inteira Caralho Eu tô em choque Eu tô suando Vai se fuder Olha isso, cara O drop é bom Mas eu tô meio Tô com um pouco de dor Ah Vai se fuder Caralho Me dá um descanso Pelo amor de Deus, velho Isso, deixa eu descansar um pouco, velho Meus dedos tão doendo, filho Se eu errar alguma dessas notas Eu sou oficialmente o pior jogador de Five Nights at Funks no Brasil Five Nights at Funks É foda Vai Nossa senhora Não tô vendo mais nada, cara Tá explodindo a terra aqui Com essa... Com a pressão Sente a pressão, vagabundo Snor E essas notas dele Que tava tudo preto, velho Caralho, que da hora isso aqui, mano Meu fone, meu fone Eu tô ouvindo sem... Eu tô jogando sem música Fudeu Ai, eu te... Toca essa música no meu funeral Por favor, velho Vai Agora vai Vamos arregaçar Agora vai Agora vai Não vou tirar meu fone, não Vai Foco, foco, Gabs Foco, Gabs Vai Ai, caralho Ai, caralho Meu Deus Tanque o demônio Filha da f... Ai Nossa senhora do céu Alado Ai, minha mão doeu Ai, caralho Nossa senhora Passamos Passamos desse corno, velho Teve que ser no easy, mano Não teve nem com o passado normal Mano Esse é o mod mais difícil Que eu já joguei, velho Desse jogo E olha que eu não joguei muitos mods, não Vocês são doentes, cara Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod do Trick Clown Definitivamente uma experiência agradável Muito satisfatória Me deixou muito calmo Muito tranquilo Muito sereno Foi como uma meditação pra mim, tá ligado? Maravilhosamente Maravilhoso Não consegui nem zerar no normal De tão treta que é Eu quero saber se você que tá vendo esse vídeo Vai conseguir zerar isso aqui no hard, tá ligado? Se você conseguiu Comenta aí embaixo no vídeo Fala o que você conseguiu Fala qual foi a sua pontuação E não mente, tá ligado? Não vale mentir, não Mas enfim, galera No final das contas Eu achei esse mod maravilhoso, tá? Eu adorei as adições que eles colocaram aí também nesse mod Não só na questão da música Da semana adicional do personagem Como também na questão estética, né? De mostrar os ícones dos personagens e tudo mais E você pode ter certeza que a gente vai trazer muito mod desse game aqui ainda Porque tá simplesmente maravilhoso, tá ligado? Então, novamente Se você gostou desse vídeo Se você se divertiu Se você riu Se você conheceu esse mod por aqui também Não se esqueça de deixar um like maroto aí embaixo Pra que fortaleça o nosso trabalho aqui no canal E também, se você não tá inscrito Cogite se inscrever Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre mãos ardendo, tá ligado? Eu não tô nem brincando A minha mão realmente tá ardendo, velho Não sei se vocês estão vendo Tá vermelhaça a minha mão De tanto que eu bati nessa porra, tá ligado? De qualquer maneira, galera A gente se vê no próximo vídeo Um beijo pra vocês Falou, até mais E... Tchau 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 Tchau